A respeito da legislação do Ministério Público do Estado de Goiás, é correto afirmar que as decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade relativa, dependente de ratificação judicial, ressalvada a competência constitucional do Poder Legislativo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. Parágrafo 1º. As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional dos Poderes Judiciário e Legislativo. Legenda Adriana Zanotto